Jequié, Cidade Sol, Cidade Sol, é Jequié De morro circundada um sol ardente, Rio das contas um lençol de prata Cantando em beijas pelo sol poente, e as luzes de luar em serenata Um moço inconfidente, ficou na terra brava, em plena mata Um barco que redouro teu presente, só com um facho de luz que se desata Jequié, Cidade Sol, Cidade Sol, é Jequié Jequié, Cidade Sol, Cidade Sol, é Jequié Heráldica do tempo e d'algo forte, força em teu fogo a sagração viril Quem enfoga as caminhadas do teu norte, que o teu futuro é voo em glórias mil Para que me veja na tua sorte, me abisque nas grandezas do Brasil Jequié, Cidade Sol, Cidade Sol, é Jequié 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 Jequié, Cidade Sol, é Jequié